No ano passado, o Brasil teve pelo menos um caso de feminicídio por dia. São Paulo e Rio de Janeiro lideram os números de crimes contra as mulheres. Companheiros e ex-companheiros das vítimas são os maiores responsáveis. Representam 75% dos registros de mortes de mulheres. As principais motivações são brigas e términos de relacionamento. O homem que não aceita quando uma mulher termina uma relação com ele, vai lá e mata essa mulher. Aqui a gente tem alguns dados relacionados a esse levantamento. 495 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2022. São Paulo foi o estado com o maior número de registros, 109 casos. A morte de Ana Carolina, que a gente traz aqui como exemplo, dá nome a esses números. Pois ela foi assassinada na zona leste da capital paulista. Os dados fazem parte do terceiro relatório. Elas vivem dados que não se calam, que foi elaborado pela rede de observatórios da segurança lançado nessa semana. O feminicídio é esse termo que é utilizado para denominar assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero. No Brasil, a lei do feminicídio em 2015 estabelece que quando o homicídio é cometido contra uma mulher, a pena é maior. E aí eu queria muito te ouvir, professor Mairovich, para falar a respeito disso. Porque quando assumiu o governo, Lula já falou várias vezes em eventos a respeito de feminicídio. Eu me lembro também, numa coletiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ele disse que a gente estava com números recordes de feminicídio. Quando ele fez aquele levantamento sobre os problemas do Brasil e do governo na época da transição. E que isso chamou muita atenção dele também. O que precisamos fazer, professor Mairovich, do ponto de vista de políticas públicas e do ponto de vista jurídico? Quer dizer, é preciso mais uma lei? O que é preciso fazer para a gente conseguir acabar com isso no nosso país? Fabiola, primeiro, precisamos dar uma olhada na evolução disso, desse fenômeno. Então, nós vamos olhar a Antiguidade e vamos fazer aqui uma comparação entre o Sol e a Lua. Como todo mundo sabe, a Lua não tem luz. Não existe luz na Lua. Ela reflete a luz do Sol. Essa imagem, Sol e Lua, era usada na Antiguidade para mostrar que o Sol era o homem. e a Lua, que não tinha luz, um mero objeto, então, representado pela mulher. Então, essa superioridade do homem sobre a mulher vem da Antiguidade e a evolução mostra essa distorção ao princípio da igualdade, que todos os seres humanos são iguais. Então, essa distorção vem de longe, em que a mulher era um mero objeto, era uma coisa e não sujeito de direitos. No Brasil, nós tivemos a mulher, no Código Civil, como relativamente capaz. Então, ela não era capaz, ela era relativamente capaz. Podia certos e determinados atos. E essa evolução, agora vamos ao Brasil, é muito lenta. Muito lenta. E quando se chega a um ponto, que é importante com essa legislação do feminicídio, com pena diferenciada, agravada, chega-se a esse ponto, mas a situação fática não muda. Por que que não muda? Por que não temos uma prevenção adequada? E agora, atenção, a repressão, a resposta do Estado, do Estado do juiz, do Estado juiz, do Estado judiciário, é lenta e é inadequada. É feita, por quê? Por um tribunal do júri, que é uma coisa ultrapassada, onde vigora a sorte, onde jurados, sem ter que motivar, sem ter que dar a razão, falam o quê? Falam se é absolvido ou se é inocente. Então, uma boa conversa pode mudar o cenário. E uma boa conversa, há jurados que não têm essa cultura da igualdade, que não lembram da história. Nós temos um problema sério, sempre resolvido pela metade. E a prevenção não está sendo acertada. Nós temos esse problema, mas, em especial, o atraso, a lentidão, a forma imprópria de se julgar e de se responder a um caso extremamente grave que pode acontecer, que é um feminicídio. Então, mais uma vez, a mulher é desrespeitada. se tem uma figura... Olha, nós temos uma repressão, mas, na realidade, não temos adequadamente. A repressão seria o quê, no sentido, professor Mairóvis, quando você fala sobre essa situação do judiciário, que o senhor fala que... Julgamento... Julgamento rápido, julgamento rápido, que a resposta social... a sociedade não pode dar a sua própria resposta. Então, ela cria instrumentos, que é o judiciário que vai dizer que tem um monopólio de dizer à justiça. Ora, se ele tem um monopólio, ele não pode se atrasar na sua resposta. Tem o devido processo? Sim, mas não podemos ter milhares de instâncias. Veja o caso da boate que quis, por exemplo, para se ter uma ideia de como o judiciário é lento, que com essa resposta não vem em tempo adequado. Isso é um estímulo. É um estímulo a quê? As pessoas lutarem a violência, principalmente essa violência doméstica contra a mulher.